Fala pessoal, sou o Clécio e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós temos mais uma notícia. Estamos aqui no site da GodoEngine.org na parte de notícias e vamos falar sobre os showreels de 2022. Antes, porém, de nós irmos para a notícia, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende o nosso canal e também esse vídeo. E para você que de repente chegou aqui diretamente, é interessante marcar o sininho e conferir tudo o que a gente tem produzido de Godo aqui em nosso canal. Sem mais, vamos para a notícia. Como vocês podem ver, eu já estou aqui no site da Godo e a notícia é que eles estão anunciando os showreels de 2022 da Godo. E como é escrito aqui no começo da notícia, estão trazendo três novos vídeos. Brand new vídeos significa totalmente novos, novinhos em folha para mostrar o showcase do que a Godo pode fazer. Isso é interessante porque desperta em você aquela dúvida, aquela pergunta. Será que vale a pena aprender Godo? O que ela pode fazer em relação às outras engines do mercado? E o showcase aqui vai provar que vale muito a pena e é muito poderosa o que tem sido feito não só na 3.5, mas o que está para vir na Godo 4. Mas eles falam aqui que separaram em três categorias. A categoria de desktop e consoles, a categoria mobile e também apps and tools. Óbvio que cada um dos vídeos ficaria muito longo a gente assistir na íntegra, mas eu vou deixar o link aqui tanto da notícia como de cada um dos vídeos. Porém, eu vou mostrar um pouco do que tem em cada um dos vídeos desktop e mobile, que é o nosso foco, o game dev, e aí depois você assiste tudo na íntegra lá no site da Godo. Tá bom? Então vamos conferir primeiro a parte desktop e console. Nós começamos aqui com o Lumicraft, tá? Todos os vídeos tem o crédito aqui também. Olha que legal. Dá para ver as partículas, um efeito bem realista. Destruição de tiles também, muito legal. Isso é Godo, gente, isso é Godo. Esse aqui é bem legal, a balada de Bonk tem um efeito de massinha, clay motion, né? Como se diz por aí. É muito legal. Olha isso, que incrível. Dome Keeper, um pixel art bem gostosinho de se ver. Ele mistura um pouco de tal defensa com a questão também de exploração. Muito legal, muito legal os efeitos. Temos aqui também um jogo do tipo Idol, né? De estratégia também, a RTS. Percebam que é uma grande variedade do que se dá para fazer com Godo. Olha só que legal esse aqui. K-Sate Beasts. Lembra um pouco o Paper Mario, né? O efeito dos pixels aqui no mundo 3D, bem legal. Esse aqui a gente já tem acompanhado, inclusive, o Devlog. Esse vale muito a pena vocês conferirem o Devlog, porque tá muito bacana. É um 3D legalzinho de se ver. Lembra, inclusive, o Captain Toad. Feast of the Forgotten. E aí vocês vão conferir depois todo o restante. Mas olha que bacana. Friday Night Funk em VR. Sim, a Godo trabalha com VR também. Olha que legal. Isométrico, pra quem gosta também. Isométrico com voxels, né? Que é aquele estilo de arte 3D isométrico. Olha só, mais um estilo também de... Uma espécie de música com coletagem, né? Bem bacana. É muito legal mesmo. Tá? Então essa é a parte de consoles desktop. Claro, tem mais vídeo. Depois vocês assistam tudo na íntegra. Agora vamos para a parte de Mobile. E para Mobile nós começamos com Garuda. Olha que linda essa arte. Esse efeito de luz também. Um glow bem bacana. Pra vocês perceberem, tem um reflexo aqui na água também. Isso é Mobile, gente. Godo fazendo Mobile aqui, muito legal. Um estilo de coletagem bem simples até na gameplay. Mas a arte tá fantástica. Celted é um jogo de puzzle. Olha que legal. Um jogo casual. Então a Godo tem uma... Como eu disse anteriormente. Uma infinidade. Uma variedade muito grande pra você trabalhar o seu estilo de jogo. Me lembra um pouco Talismania. Muito legal. Endless Wave Survival. Um jogo de sobrevivência em ondas. Também com estilo Bullet Hell. Olha só que bacana. Esse aqui é um show a parte de arte, né? Kamaeru. Olha que bonitinho. Você tem uma espécie de Idol também combinado com um Poe. Um bichinho virtual. É muito bacana. Olha que lindo. Preparar comidinha. Show de bola. Perceba que isso é Mobile, pessoal. Isso é Mobile. Gloom Grave. Quem jogou aqueles saudosos 3D do Mega Drive. Que não era um... Era um fake 3D, né? Tinha aqueles dungeons. Sistema de inventário. Muito legal. Você escolhe a classe também. Bacana. Esses são vídeos novos, inclusive, tá? Human Resource Game Factory. Lembra um pouco, se vocês já jogaram, acredito que sim. Tsunami Zombie. Onde você tem que trabalhar com a quantidade de personagens. Para poder alcançar determinado objetivo. Bem legal. Aqui um jogo um pouco mais casual. Para você ficar coletando as bolinhas. Inclusive, isso é muito bacana de trabalhar. Um Match 3 from Outer Space. Aquele jogo de combinar peças. E aí vocês vão vendo depois os demais, tá gente? É um vídeo um pouco longo, assim. Para a gente compreender aqui. Mas vale muito a pena conferir. E eu vou deixar também esse link na descrição. E esse é o showcase que a gente tem para 2022. Então, se havia alguma dúvida do que a Godot pode ou não fazer. Eu acho que com esse showcase. E também o que a gente tem aqui no canal. Outros canais também. Que tem feito muito conteúdo bacana. Já dá para saber que dá sim para criar o seu jogo na Godot. Tanto em 2D como em 3D. Tá bom? Olha aí para finalizar isso aqui. Virtual Universe. E esse 3D aqui. Simplesmente estilo Fortnite. Estilo jogo de Battle Royale. Vale muito a pena. Tá bom? Então é isso aí pessoal. Foi um vídeo um pouco mais curto. Apenas a gente reagindo e conversando um pouco. Acerca do que a Godot pode fazer. Vou trazer mais notícias conforme. Porém acontecendo as coisas aqui no site da Godot. E também fiquem ligados para os vídeos tutoriais. Inclusive, ontem teve um vídeo bem legal. Sobre Pass Pass Follow. Se você não viu, confere lá. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de deixar aquela meia lua e like. E se inscrever caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. E valeu!